Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer essa outra intro aí, só que é a intro da mãe da biscoita, só que essa intro que eu coloquei agora, eu coloquei as fotos do dinossauro que aparece em Jurassic Woods Domínio, o Monos Intrépidos, ele aparece limpando os dentes do giganotossauro comendo os restos de carne que sobraram nos dentes do giganotossauro como um passarinho, como faz com um crocodilo, então eu vou mostrar aí como a intro dela ficou. Então gente, se vocês gostarem desses vídeos que eu tô fazendo ultimamente pro canal, é só vocês comentarem, dar um like e aí resolve tudo. Então eu vou mostrar mais uma vez como a intro dela ficou. Então gente, se vocês gostarem dos vídeos que estão pelo canal, alguns são de dinossauros e outros são de outros animais. Então eu vou mostrar a última vez a intro da mãe da biscoita para encerrar o vídeo. Então gente, foi isso daí, espero que vocês tenham gostado e quem gostou comentado dá like e se inscrever embaixo no meu canal para não perder nenhum vídeo novo. Então foi isso e tchau tchau.